Você prefere ela suja ou ela limpa? Estou te perguntando, você prefere ela suja ou limpa? É o que eu prefiro também Prefere sua casa suja ou sua casa limpa? Você prefere sua casa suja ou limpa? Responda Eu também quero a minha casa limpa e a minha cidade limpa Finalmente o prefeito da altura da nossa cidade, hein, João? Obrigado Finalmente Levanta Vamos para a presença deplay. Vamos para a presença de aquele local Você já sabe que não tem a presença de velo. Vamos para a presença de velo. Vamos para as velo. Vamos para a presença de velo. Isso, pode ser o outro lado pra quem está. Não vai lá pra quem está. Não vai lá para quem está. Muito bem, é possível. Obrigado 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 Claro Isso sim, trabalhador